Um homem foi assassinado com mais de 10 tiros na manhã de hoje. Enfrenta uma creche lá no bairro das indústrias. Gustavo Chaves esteve lá e conta pra gente. Pouco mais. Estou aqui na rua Cidade de Jericó, no bairro das indústrias, e na manhã de hoje um homem conhecido como Erickson José dos Santos foi assassinado. Ele já tinha passagem pelo mundo do crime conhecido como Batatão. Foram vários disparos, principalmente no rosto. Há as informações que ele teria saído do presídio há pouco mais de 10 dias e tem 34 anos de idade. O irmão esteve no local e conversamos com a polícia militar. Informação escolhida aqui no local, que esse elemento aí vai deixar um parente aí nessa creche. E dois elementos vieram, ninguém sabe se morta o carro e efetuaram vários disparos contra ele aqui. Sabe se ele tem envolvimento com o crime? Segundo informações, ele é conhecido por Batatão e é expediário, tem passagem. Informação que faz cerca de 8 a 10 dias que ele deixou o presídio. A família agora aguarda a posição da justiça para saber como foi da polícia, como foi, quem matou e por que matou. Gustavo Chaves, direto do bairro das indústrias, para a sua TV Arapuã. É, se for essa informação confirmada, que o policial recebeu, que ele era ex-presidiário, aí já tem uma linha de investigação, né? Já dizia, quem planta vento colhe tempestade, quem planta uma rosa ganha um buquê de rosas, né? Assim, gentileza gera gentileza, entendeu, né? 20 tiros, é normal isso? Lamentável, né?